Fiz arroz para um batalhão de pessoas e na verdade era só para mim, Thiago e Luquinha. Então o que eu vou fazer com esse arroz que sobrou? Coloco diretamente aqui no liquidificador. São 400 gramas de arroz cozido, equivalente a duas xícaras grande, ok? E agora eu vou colocar quatro ovos, porque os meus ovos, eles não são tão grandes. Se o seu for grande, três já é suficiente. Gente, como eu sei que o meu ovo é fresquinho, é de um produtor que eu sempre compro e acabou de chegar, então eu coloco aqui direto, até porque eu dou uma chacoalhada e já sei que o ovo está fresco. Mas claro, se você desconfia aí da procedência do seu ovo, se ele já está velho, não faça isso. Quebre individualmente. Um saquinho de queijo parmesão ralado. Um tiquinho de água, que é só para facilitar na hora de bater. Vou fechar e bater bem. De vez em quando, abre o liquidificador, dá uma mexidinha, porque é comum ficar preso na lateral aqui, os ingredientes mais secos. Se necessário, coloque um pouquinho mais de água. Essa textura está perfeita, fica bem grossa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu pego uma forma redonda, eu pincelo azeite, óleo, pode ser até manteiga, margarina. Despejo a massa. Ó, vem espalhando delicadamente. A espessura não pode ser nem muito fina, nem muito grossa. Por cima, pincelo um pouquinho de azeite ou manteiga derretida. Na verdade, eu não pincelo. Eu venho dando umas batidinhas, tá? Porque como a massa é mole, se você pincelar assim, ó, vai vir a massa aqui no pincel. Meu forno já está pré-aquecido. Vou levar a massa para lá e já volto. Sobrou um pouquinho de massa, eu vou colocar nessa forma e levar na air fryer para mostrar para vocês como é que vai ficar. Enquanto a massa está no forno, eu vou fazer o recheio. Aqui na panela bem aquecida, eu coloco azeite. Esse meu azeite é um azeite que eu deixei a pimenta curtindo, por isso que ele é um pouquinho mais avermelhado. Eu amo pimenta, mas pode ser um azeite normal aí na sua casa, tá? Coloco uma cebola picada. Como eu achei que aqui faltou um pouco de gordura, no caso o azeite, eu coloquei um pedacinho de manteiga para dar uma variada aí, dar um sabor especial. Agora eu acrescento o alho picadinho. São dois dentes de alho grande. Tomate, o frango cozido e desfiado. Agora sal, pimenta do reino, páprica picante ou defumada e um pouquinho de curry, que eu adoro. Meia lata de molho de tomate. Na verdade, esse é aquele tomate pelado, tá? Eu adoro. Ele é natural, 100% tomate. Eu gosto mais do que esses molhos preparados que a gente compra no supermercado. E cheiro verde. Vamos ver como estão as massas. Uau, maravilhosa, linda, perfeita. Vou pôr molho de tomate nas duas massas. Na massa que foi ao forno, eu vou colocar o frango desfiado. Nessa aqui eu vou colocar calabresa em rodela, que eu refoguei com cebola e um pouquinho de orégano. Eu gosto de fazer com a mão, tá? Igual pizzaiolo. Requeijão cremoso aqui por cima, se você preferir. Pode ser catupiry também, que é incrível, hein? Qual você prefere? Coloque aí nos comentários. Vou colocando assim com duas colheres. Se você tiver aquele de bisnaga, muito legal, que fica bem bonitinho. Dá pra fazer um desenho, um circular, enfim. Agora eu vou colocar um pouquinho de queijo mozzarela por cima. Nessa de calabresa eu vou colocar azeitona verde. E então, airfryer e forno pra dar aquela douradinha. Olha que maravilha! A pizza feita com a sobra do arroz. Vou colocar aqui pra vocês verem, escutarem o barulhinho dessa massa super crocante. Essa é a da airfryer. Hum, que tá linda! Vou colocar aqui uma pertinho da outra. E vou finalizar aqui a composição. Quero colocar um pouquinho de manjericão nessa. Amo manjericão na pizza. Um fiozinho de azeite. Nessa também. E nessa eu vou colocar um pouquinho de orégano. Melhor momento, hora de provar essa pizza lindona. Hum, incrível. Muito saborosa. A massa super sequinha, gente. Vale muito a pena. Não parece arroz sem glúten. Então, uma ótima opção pra quem quer variar aí o cardápio. Quer comer uma pizza sem glúten. Vale super a pena. E não joga o arroz fora!